Oi Senna, boa noite para você e para quem nos acompanha aqui no Bando de Cidade. Se a situação já estava difícil para os remédios do chamado kit intubação, agora também se complica para os remédios que fazem o serviço contrário, né? Para a extubação, que revertem as anestesias profundas, as pessoas que passaram pela necessidade de uma respiração mecânica. Segundo o Hospital de Clínicas da Unicamp, hoje já está com baixo abastecimento aqui no estoque do hospital. O medicamento Atropina, que é usado para esses procedimentos. E foi preciso, inclusive, pedir ajuda da rede municipal Mário Gatti com esse abastecimento pelos próximos 10 dias. O hospital realizou uma coletiva hoje e tomou medidas para tentar melhorar o estoque desses medicamentos. Olha, a partir dessa semana, as cirurgias eletivas mais graves serão mantidas, isso dependendo de cada caso que vai ser avaliado individualmente. E as cirurgias eletivas de menor risco vão ser adiadas. Isso para tentar manter o estoque desses medicamentos. O hospital disse que já agendou a compra, que o estoque por aqui desse remédio para a extubação dura em torno de 10 a 12 dias. E que para o kit intubação, que a gente vinha comentando muito, o abastecimento foi restabelecido por hora. Então, os medicamentos devem durar de 20 a 40 dias. O hospital também disse que agora aguarda com essas medidas que as cirurgias diminuam por aqui, que o corpo clínico também consiga reduzir o uso desses protocolos para que o abastecimento não seja zerado de vez, enquanto as compras não são realizadas, Sena. Que situação! Obrigado, Bárbara, pelas suas informações. Boa noite para você.